Olá, tudo bem? Eu sou o Gil e você está no canal de significado dos sonhos e siglos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você sonhou ontem? Ou nesse sonho da noite passada? O que você teve de sonho? Você lembra? Se você teve um desses cinco sonhos que eu vou falar aqui, pode ser um sinal de muita sorte. Se você quer saber o que é, eu só vou contar depois da vinheta, depois que você se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Quer saber cinco sonhos bem bacanas que podem ser um significado de sorte para você? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O primeiro sonho que significa sorte é sonhar com abacaxi. Apesar do abacaxi ser uma metáfora para resolver problemas, assim como descascar pepino, quando o abacaxi aparece no seu subconsciente ele pode ser interpretado como um sinal de muita sorte. Sonhar com abacaxi significa que você irá fazer as pazes com uma pessoa que você estava abrigado há muito tempo e também é um sinal de que você vai fazer algumas novas amizades. Se você sonhou com abacaxi docinho, isso quer dizer que você possui energias positivas para conseguir enfrentar o seu futuro e vai colher o fruto de boas ações que você tomou lá no passado. Sonhar com abelha é outro sinal positivo, principalmente para quem está precisando de muita sorte na vida. Ao sonhar que vê uma abelha voando, isso quer dizer que você conhecerá uma pessoa que terá um papel super importante em sua vida, seja uma grande amizade, um grande amor ou até mesmo um coleguinha de trabalho. Já se você sonhou que levava várias picadas de abelha, mas que não sentia nenhum tipo de dor, reação nem nada, isso quer dizer que você tem uma opinião concreta sobre algum assunto importante e que a pressão de pessoas ao seu redor não vai te influenciar. Esse sonho é bem fofinho, né? Sonhar com borboletas quer dizer que você viverá momentos de muita paz, será curado de doenças e também se livrará de situações bem complicadas. As borboletas também servem como metáfora para a transformação e por isso sonhar com elas pode ser um sinal de que algo bom vai acontecer na sua vida. As borboletas também são frequentemente relacionadas à intuição e por isso sonhar com várias borboletas voando pode ser um sinal de que você precisa ouvir mais o seu coração e ter coragem para tomar decisões que não pareçam assim tão racionais, mas que te farão muito bem lá no seu futuro. Com galinha simboliza tempos de felicidade, de fertilidade, de criatividade e de prosperidade. Se no seu sonho você viu uma galinha botando uma porrada de ovos, isso quer dizer que muita riqueza está vindo em sua direção, principalmente para lucros inesperados. Se a galinha estava em cima dos ovos, isso quer dizer que essa grande quantidade de dinheiro virá especificamente dos resultados do seu trabalho. Mas se no seu sonho a galinha sangrava ou foi morta, então tome cuidado porque a interpretação mais provável é que você terá perdas financeiras e períodos de azar. Então se a galinha foi morta no seu sonho, espancada e sacrificada, coisa boa não é. Outro sonho que significa sorte é sonhar com pontes. Afinal, as pontes estão ligadas no nosso subconsciente à realização de sonhos, superação de desafios e dificuldades. Se a ponte que você sonhou era feita de ferro, isso quer dizer que você está no caminho certo para chegar onde deseja. Portanto, continue fazendo o que está já executando e não alimente nenhuma insegurança, beleza? Já se a ponte que apareceu no seu sonho ainda estava sendo construída, pode ser que você esteja ainda encontrando boas soluções para superar uma dificuldade. Então, pesquise bastante as ações que você vai tomar, porque se insistir nisso, poderá encontrar ideias geniais. E aí, será que a sorte está mesmo com você? Ah, foi só um sonho bobo. Eu quero que você comente aqui como foi o seu sonho, que a nossa equipe vai te responder com mais possibilidades de significados. E aí você também vai fazer as suas interpretações. Eu quero que você detalhe o seu sonho aqui embaixo para a gente poder ajudar você. Para acompanhar mais vídeos sobre significados de sonhos, simpatia, signos e muito mais, tem muito mais vídeo aqui no canal, dá uma conferida lá. E para acompanhar mais vídeos, é só se inscrever aqui no canal e clicar no sininho das notificações. Assim você não perde nada, fica sempre bem informado sobre o seu horóscopo, beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho